E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí. Vamos lá né galera, vamos aqui, Credence Clearwater Revival para vocês. Já estou ao vivo aí, vocês estão me ouvindo? Como é que tá o som aí? Vocês me falam se tiver baixo, se tiver alto E vambora Vamos nessa, né? Vamos tocar um pouco de Creedence Clearwater Revival pra vocês O Rafa já é o primeiro a entrar, né? Pode crer, Rafa Que maravilha, velho Bom demais, tamo junto Os palas na área, como sempre, representando O Rafa já é o primeiro a entrar, né? O Rafa já é o primeiro a entrar, né? O Rafa já é o primeiro a entrar, né? Vamos lá, né, galera? Tocar um Creedence pra vocês aí Hey, hey, hey Boa tarde, boa tarde, boa tarde Boa tarde a galera toda aí Boa tarde, Miriam Oliveira Rafa, Rossoni, meu brother Robson Vander, também mais uma vez presente Um abraço pra você, pra Lua Sidney Galera sempre aí presente, né, galera? Então vamos lá Vamos tocar Creedence pra vocês aí Daí, se qualquer coisa, vocês vão me dando os toques aí, beleza? Tamo junto Ui, 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 som, alô Ei, som, ah, ei, som, ah Um, dois, som, alô Testando o som Ei, ei, último teste, galera Daqui a pouco eu começo pra valer Vamos lá Vamos lá, então, né, galera? Tocar a Creedence pra vocês aí Vamos nessa Just come home for Illinois Lock the phone door, oh boy Got to sit down, take a rest on the floor Imaginando a certain Burdensome, I'm seeing Doop, doop, doop Lookin' out my back door These giants do a car dress A statue wear the high wheels Look at all the heavy creatures Dancin' on the low I've done this over troller Listenin' to fuck old worms Doop, doop, doop Lookin' out my back door Ten buddies and elephants Are playin' in the band Want to take a ride On a flyin' spoon Doop, doop, doop A wonder separation Revided by a magician Doop, doop, doop Lookin' out my back door Ten buddies and elephants Are playin' in the band Want to take a ride On a flyin' spoon Doop, doop, doop Water me tomorrow Today I've got no sorrow Doop, doop, doop Lookin' out my back door Yeah Oh, trauma's illinois Lock the phone to hope, boy Got to sit down Take a rest on the poor Water me tomorrow Today I'll buy no sorrows Doop, doop, doop Lookin' out my back door Lookin' out my back door Tamo junto, galera Tamo junto, galera Tamo junto, galera Amém. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Vamos nessa. Creedence Clearwater Revival para vocês. Se inscreva. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Hoje eu tenho que tomar muita água, viu, galera? Porque o vocal é pesado. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti Credence, Clio Walter Revival para vocês, galera. Vamos nessa. Quem está aí? Vamos ver. Rafa, Jaqueline Avelar, abraço para você também. Ô, galera, Elivone, abraço para você também. Tamo junto. É, ué, vamos lá. Credence. Para vocês. André está aí, ó. André, vou tocar para você daqui a pouco. Pode crer. E aí 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 Música Over all the mountains Thunder magic spoke Let the people know my ways Fair to land with smoke Better on to the jungle Better on to the jungle Better on to the jungle Oh, don't look back to the sea All right guitar solo 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 Música 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 Essa que eu vou tocar aqui agora Nem precisa te falar que é pra minha mãe, né? Ela adora o Credence por causa daquele seriado Que passava nos anos 80 no SBT As aventuras de B.J. McKay E aquele cara bonitão, né? Grandão, cabeludão, olho claro Dirigindo aqueles caminhões Imensos lá dos Estados Unidos Aí minha mãe ficava doida O B.J. McKay, meu Deus do céu Aí sempre passava o B.J. McKay A mãe ficava doida e passava as músicas do Credence, né? Tinha Credence, tinha Leonard Skinner Aí a mãe associou, sacou a imagem O som do Credence é a imagem Então ela sempre toca, fala Toca aquelas do B.J. McKay pra mim Então mãe, te amo Essa aqui é pra você Tem um menino que pediu aqui também E é até bom ter me lembrado dessa Well, you wake up in the morning You hear the work-bearing Well, they marcha to the table To see the same old thing And a food up on the table And a pork up in the pain But you better not complain, boy You get in trouble with the man Let the mean that's special Shine a light on me Let the mean that's special Shine a light on me Let the mean that's special Shine a light on me Let the midnight special Shine every long Light on me On a comb is rosy How the word Do you know By the way she went And the clothes she wore Umbretta on her shoulder Piece of paper In her hand She'd come to see The governor She was a free For a man Let the midnight special Shine a light on me Let the midnight special Shine a light on me Let the midnight special Shine a light on me Let the midnight special Shine a lemon Shine a light on me If you don't in Houston Well you better do a ride You better not gamble That you better not find On a cherry grammy And the boys were flinging it down That's when you're no boy Or you're prison bound Let the midnight special Let the midnight special Shine a light on me Let the midnight special Shine an amoral Light on me Shine a light on me Pode crer Elísio Elísio Laje está aí David Arantes Cláudio Costa Meu brother Valeu Mamãe Te amo Viu Quanto Skyline Graham Nice to see you here From England It's good to be To be seeing you here Hope you're well You and your family Love you brother Love you too And hope to see you soon Graham Graham Nice Nice to see you here Thanks a lot my friend Thanks a lot I miss you And hope to see you soon Maybe in the next year Maybe Nice Nice to see you here My friend Vamos continuar Tocando Credence Clearwater Revival Para vocês Vamos nessa Mamãe Essa também Para você Tá Oh rock $0 $0 $2 2 $$ $ $ Amém. 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 I don't wait Vamos lá, galera. Hoje é só create esse Cleewalter Revival pra vocês. Um abraço pra meu amigo José Geraldo, que tá aí também, valeu, mano. Bom demais, muita gente. Heleninha, José Geraldo Fernandes, muito obrigado. Débora Duarte, Clânica, Nova Clânica aí no pedaço. Rafa Rossoni, tamo junto. Hoje é só credência, galera, no coco. Rafa Rossoni, tamo junto. Rafa Rossoni, tamo junto. Rafa Rossoni, tamo junto. Rafa Rossoni, tamo junto. Tchau. 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 É isso aí, galera. Credence, Clearwater Revival pra vocês. Vamos nessa. Tchau. 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 José Vander Costa, Adriana César, abraço pra vocês também. Tchau. 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 I put a spin on you Because you're mine You better stop before I end up doing I say one time I ain't lying Well I ain't gonna take none of your Fooling around Ain't gonna take none of your Fooling around I put me down I put a spin on you Because you're mine Oh I Oh I Oh I I To see you guys And you're together Amém. 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 Essa aqui eu vou tocar só um pedacinho dela, porque eu esqueci do loop pra fazer. Vou tocar só um pedacinho, só pra não deixar de tocar, que eu gosto dessa música, entendeu? E uma homenagem ao nosso grande Little Richard, que foi nesse início de ano. Engenheiros, bachareis, vocês estão só nas ampolas, né? Música 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 Tchau. E aí galera, vamos lá né, Credence, Clearwater, Revival, tamo junto, vou tocar essa música para o meu abrigo André Estrela, pô, ele pediu aí né, Down on the Corner, eu sempre enrolo para cantar a letra dessa música, porque essa letra é meio enjoada, mas eu vou tentar cantar, Claudinho, Claudinho, semana que vem eu vou tocar só Zé Ramalho, então galera já fica ligado aí, vou voltar para o formato acústico né, e vou tocar só Zé Ramalho para vocês galera, semana que vem só Zé Zito da Paraíba, então já preparem o coração aí, porque eu vou cantar aquelas músicas do Zé Zé Ramalho da Paraíba, o grande, o psicodélico, quanto tempo temos antes de voltarem, aquelas ondas, é ué, o que foi escrito pelo mesmo lábio, tão furioso, semana que vem viu galera, semana que vem. Pra cantar credência galera, no tom original, tem que hidratar bem a voz, aquecer, hoje minha voz não tá muito boa, mas eu tô tentando, então as músicas são muito altas e muito roucas né, e nem o Joe Fogueta canta tão rouco assim ao vivo, agora a gente tenta né, chegar perto né, fazer o trem com a minha versão, meu time de voz é totalmente diferente do Joe Fogueta, mas a voz dele é única, eu nunca vi ninguém que tenha um time parecido com a voz do Joe Fogueta gente, vocês já viram? Eu nunca vi, então a voz única, uma das maiores vozes do rock né, e eu tô tentando aqui, é difícil, é difícil pra cantar essas músicas ao vivo, e as letras, e ainda tocar ainda ao mesmo tempo né, o sistema é bruto, eu tô tentando fazer o melhor que eu posso aqui galera, porque eu gosto demais dessa banda, espero que vocês estejam curtindo aí, vamos nessa. Eu não sei se Garrafa tá me assistindo aí, um abraço pra você Garrafa, Popô, Fabralto, Garrafão, eu gosto demais de ver Glecio Tuller tocando Cridense pô. Beijo Garrafão, beijo Tia Miriam, beijo pra vocês todos aí. Beijo Tia Miriam Beijo Tia Miriam Alguém saca, ou quem saca desse disco tem um assovilzinho, depois vocês ouvem lá, olha essa parte. Beijo Tia Miriam 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 Vou botar uma abraçadeirinha aqui gente, só para Beijo Tia Miriam Beijo Tia Miriam Beijo Tia Miriam Tchau. 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 Essa aqui vai pra mamãe também? Tchau. 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 Valeu galera, a bateria do computador acabou aqui na última hora, então agora vou tocar para vocês, para encerrar essa que eu sei mais ou menos de cor e agradecer a presença de todo mundo, espero que a gente se encontre mais, valeu demais a presença da galera toda, meus amigos todos presentes aí e semana que vem eu toco o Zé Ramalho para vocês, valeu? Muito obrigado Rafa, meu querido, Rafa é sempre primeiro a chegar o amigo fantástico e sempre chega nas lives primeiramente, meu amigo fantástico, nem na minha época de circo fazia isso, muito obrigado querido, valeu galera toda, Sidney, muito obrigado Jéssica, Cláudio, muito obrigado semana que vem eu vou tocar aquele Zé Ramalho para você, as pepitas de fogo, é, muito obrigado galera, valeu, estamos juntos. Zé Ramalho para você, as pepitas de fogo, é, muito obrigado, E aí E aí E aí Música Música Yes, I've got a little tremble Cause I'm feeling I'm living alone But I'm proud, proud And you're in my way no long Long as I see the light Yeah 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 Oh yeah But I can't look in the window Cause I feel I've got to move But I'm going And you're in my way no long Long as I Can see the light Long as I can see the light Long as I can see the light Valeu pessoal, muito obrigado, boa noite pra vocês E até domingo que vem Tocando o Zé Ramalho aí Valeu, muito obrigado Valeu galera, tamo junto All right, all right Long live rock and roll Valeu Camisinha e xadrez foi em homenagem ao Ao Green River, né Ao Joe Foguerter Sempre tocava no credente Camisinha e xadrez, né Tamo junto galera Muito obrigado pela presença aí Valeu Beijo Vamos desligar esse negócio aqui agora Oito horas que eu tô lá na live do Dudu, galera Valeu No Instagram, tá Muito obrigado Obrigado